Vazar, tu finge de maluco aí, não rouba a conta do meu parceiro não, hein, chat? Não rouba a conta do meu parceiro não, mano, que tá ligado? Que eu não tenho dinheiro pra bancar isso aqui não, mano. Que numerada é esse aí, véi? É o N, esse daí. E-mail? É esse daí, né? Ah, tá esculachado, chat. O e-mail do cara são... Uns dois três quatro quinta 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 qu lá, ô. Bora, chat. Bora, chat. Vamos fazer a boa pra fera aqui. Vamos ver a conta dele, ver quanto ele merece. Vazou? Não, vazou não. Não floda vazou não. Tá proibido floda vazou aí, porque não vazou não, mano. Olha a conta dele, chat. Vamos ver a conta dele se é da boa ou é da ruim. Ó. Vê se é gemadão ou não é gemadão a fera, ó. Vai vendo, vai vendo. No veneno com o cabelinho na régua e a camisa do Flamengo. Ah, tô tranquilão. Ele é bem, mano. A conta não é ruim não, mano. Eu gostei dessa conta aqui. A continha do da fera é boa, hein, chat. Ai, ai, ai. Ai, calica. E aí, mané? Hã? E aí, chat? E aí? E aí? E aí? Fala, fala. Gemadão? Ou não? Meu chat, se a dele não for gemada, a minha que não é mesmo. Minha opinião, é claro. A minha só tem um arroz, parece eu. Exclusivamente minha, e eu acho que ele é gemadol. Tá ligado? Eu acho que ele é gemadol. Mas é vocês que mandam, tá ligado? Nossa, ele tem até esse casaquinho. Esse cara é daorinha. Hã? Maneiro também. Sim, 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 queridão. Tem uma sequência de casaquinho desse, né, mano? E aí, negão? E aí, doutor? E aí, doutor? Não caba nunca a roupa do homem. Nossa senhora. É, doida, mano. O cara aí não foi gemado, é o que não sou mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Rola preta. E tem angelical, essa fera? E se tem angelical, que ele tem roupa pra cacete, mano, ele é gemadol. Parece que tô na minha ponte. Só falta angelical, patrão. Não tem angelical, não. Só a calça que faltou. Ele é gemado, ele é gemado, chat. E aí, gema ele ou não? Não gema, não gema, não gema. Como é que ele gema a conta décima? Só dá 10 mil diamantes pro cara mesmo, pronto. Tem mil de mim aqui ainda sobrando, ó. Na boa da boa. Ih! Acho que eu quero fazer minha live ficar igual do Serol, ó, se liga. Toda luminosidadezinha, se liga. Calma, calma. Calma. Alô? E aí, mano? E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Vou falar assim, meu parceiro. E aí, meu parceiro? Dá pra ver que tá tudo no outro, que eu sei. Só que eu acho que é porque 1080p e a minha 720p. Calma, tô fazendo a voz aqui, ó. Eu acho que é pra hora disso. Peraí, peraí. Tá mais um pouco acentuado aqui. Eco não. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Alô? 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 Ah, hum, hum. Parece que já está boa aí, mano. Agora eu vou dar um ruído na voz, ó. E aí, gente? Vamos, vamos. E aí, mano? E aí, mano? Eu não ia não, mas não joga. Dá certo. Ele disse que ia vir pra mais cedo, ele. Já não é só de ver esse vídeo aqui. Ele falou pra mim que ia mais cedo, que ia babar pra... Sei lá. Alô, alô, tá aquele corno. O que é isso, mano? Quem é corno aí, mano? Tá doido? Tá calado, cara. Tem que dar pra mentir. O que é isso, mano? Não fiz nada não, pô. Tá doido? Respeita aí, otário. Desumildo, não. Tá aqui, Jolanda. Tá com a peste legado de mão, ó. É o que eu tô dizendo. Só terminar esse vídeo aqui, a gente... Cala boca aí, seu desumilde. A gente... Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Ajuda, Jolanda. A gente pega alguém. Salva aqui, mano. Salva aqui, mano. Salva aqui, mano. Salva aqui, mano. E aí, Lagoinha? É o rei do porrote, né? Já mandou, já? Mandei o quê, mano? Boa, rapaziada. Vamos focar, senão a gente vai perder, mano. Na moral. Joga na moral aí, mano. Vocês são muito ruim, mano. É muito ruim. Parar cedo pra desgraça. Pô, mas é vocês que são muito ruim, mano. Eu não aguento, tá ligado? Eu ganho jogar um free fire aqui, na moral. E vocês aí, horríveis. Jogando mal pra cacete, mano. Joga o dia inteiro. Fica calado, desgraça. Poxa. Poxa. Pô, mano, velho. Meu brilho tá quieto aí, então, otário. Tá maluco? Pô, tá desconcentrando. Vou jogar, vou jogar. Foi mal, foi mal. Tá, vamos jogar, vamos jogar. Vamos amassar aqui, mano. Vou levar dois, hein? Beleza. Já é, já é. É, Dião, não tem um do lado direito aqui, Dião. Tá lá naquelas casinhas quebradas. Tem um em cima ali, ó. Tem um em cima. Tô na esquerda, eu sozinho. Tem um aqui embaixo. Marcar um tiro. Derrubbei, derrubbei. Derrubbei não, quase derrubbei. Nossa, mano. Olha o cara lá, o cara ali. Tá nem vendo aquele cara. Tem um cara lá em cima, ó. E tem também o lado direito, hein? Ful direita. Tô com medo, cara. Vocês não perdem no meu time, não. Relaxa, mano, que eu vou carregar vocês. MVP, MVP. É, gente. Cara, eu não tô muito. Não, não tá aqui. Tá, tá, será o R, Marinho? Derrubbei, derrubbei. Derrubbei, derrubbei. Boa, boa. Tá bom. Ai, não dá, mano. Agora é muito ruim, mano. Ele tá entregando o jogo, tá entregando. Porra, Lagoinha. Para se entregar. Ah, não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Boa, porra. Mano. Só com o BN dela já fez. Não dá, velho. Eu já não jogava esse jogo aqui, mas vocês são muito ruins. Eu já vou. O cara não tira. Ai, galera. Tá o mal, velho.